Ai, ai, hoje vai ser um dia muito especial, porque eu vou cuidar de uma bebezinha na creche, eu tô muito ansiosa. Então, eu já vou acordando o papai e a mamãe, né, pra eles sairem sabendo que eu já tô acordada e tudo mais. Acorda, papai e mamãe! Ai, bom dia, filha! Ai, bom dia, filha! Bom dia, papai e mamãe! É hoje que eu vou cuidar da bebezinha na creche, eu tô muito ansiosa! Não precisa ficar assim, vai ser muito bom, tá bom? Não fica preocupada. Tá bom então, papai. Ah, eu já vou ir trocando de roupa. Tá bom, filha? Eu acho que eu vou colocar esse meu vestidinho aqui. Ah, não, pera. Esse daqui. É esse mesmo que eu vou usar. Agora, também vou trocar de sapato ou não? Não, esse daqui já tá bom. Só vou colocar esse maluquinho de cabeça. Prontinho, ficou bem bom. E aí, papai e mamãe, gostaram da minha roupa? Sim, filha. Ficou muito boa. Sim, filha. Ficou muito boa. Então, tá bom. É, eu já vou indo ali tomar meu café da manhã, tá bom? Tá bom, filha. Ai, eu tô muito ansiosa. Deixa eu ver, acho que eu vou fazer um ovinho. Aqui. Vou comer ele bem rapidinho. Pronto, agora eu já vou ir saindo. Antes de ir lá pra creche, eu vou comprar um presente pra bebê. Aqui. Aqui, nessa loja de bebê, tem tudo que o bebê gosta. Deixa eu escolher uma roupinha. Tem várias roupinhas lindas, mas eu acho que essa daqui, sim, é muito linda. E também eu vou escolher uma toquinha pra ela. Já que a roupinha dela vai ser roxa, eu também vou comprar pra ela um chapéuzinho roxo. Vai combinar super. Tô muito ansiosa. E também vou comprar um brinquedinho pra ela. Eu sei que ela vai gostar muito. Agora é só apagar. Tica, 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 tica. Muito obrigada, moça. Volte sempre. Ok. Agora é só guardar aqui dentro. E prontinho. Agora é só ir lá pra creche. Acabei de chegar. Tô muito ansiosa. Então vou deixar ali minha sacola rapidinho e vou procurar a bebê que eu cuido. Deixa eu ver. Ué, cadê a bebezinha que eu cuido? Aqui tá ela, dentro da casinha. Ai, ela é a coisa mais linda. Eu vou ir já dando presente pra ela. Presente, presente. Ué, essa menininha só tem cinco meses e já sabe falar? Tá muitão, né? Aqui, olha. Eu comprei pra você esse ursinho, esse chapéuzinho e essa roupinha. E aí, você gostou? Eu amei, tia. Obrigada. De nada. Ai, ela é tão boazinha. Ai, então vamos começar a brincar? Vamos, tia. Vamos. Então vamos lá. Olha aqui. Vamos pegar aquele ursinho? Vamos, tia. Oxe. Como é que aquele ursinho do nada se mexeu sem ninguém pegar ele? Ah, tá bom então, né? Então vamos brincar, bebê? Sim, tia. Aqui, anda dentro do carrinho. Ai, tia. Eu não tô conseguindo entrar. Ai, pô, eu tentei. É muito legal aqui dentro, tia. Ai, que bom que você tá gostando, neném. Ai, ela é tão fofinha. Dá vontade de esmagar ela. Só que ela é meio estranha, né? Porque ela só tem cinco meses e já sabe falar. E do nada aquele ursinho ali se mexe. Mas tudo bem. E aí, tia. Uhul. Vum, 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 vum. Ah, e o bebê? Qual que é o seu nome? O meu nome é Luna, tia. Quer que eu chalei aqui pra você? Ué, será que ela já sabe só letrar o nome dela? Ah, então se ela atrai pra eu ver. L-U-N-A. Oxe, mas ela só é um bebê de cinco meses. Como é que ela já sabe só letrar a letra do nome dela? Tá bom então, hein? Vamos lá, Luna. Vamos lá pra dentro pra gente brincar mais? Sim, tia. Olha, Luna, como tem bastante coisa pra gente brincar aqui. Epa. Olha, Luna. Primeiro, vamos tomar um banho? Sim, tia. Então entre aí no banho. Eeeeee. Ai. Ehehe. O banho é muito bom, tia. Aê. Ai, que bom que você gosta, Luna. Deixa eu pegar sua toalhinha aqui. Ai, você jogou água em mim. Esse é muito legal Então tá bom Vamos já saindo do banho Que o banho já acabou Ah, que ele ia ficar mais, tia Mas tudo bem Vem no meu colo, vem Esse Aqui seu chapéuzinho Ah, primeiro vamos secar, né? Prontinho Ah, você quer dormir? Não, tia Eu quero brincar Brincar, brincar Então vamos brincar Já que é isso que você quer Olha esse tapetinho aqui, Luna Tia, ele é muito legal, tia E o de estrelinha Ele é roxo E que a menina é dormida Ué, como é que essa menininha Ela é tão inteligente assim Então tá bom Alessia, quer ver aquela rapoja ali se mexer? Como assim, Luna? Eu... Poffit Ô, Luna É você que tá fazendo isso? Sim, tia Ai, então Eu já tô começando a ficar com medo Como é que essa menininha tá fazendo isso? Será que ela é uma bebê Que tem super poderes? É, eu acho que é coisa da minha cabeça Ahn, eu acho que eu tô vendo coisas Mas se bem Que o olho dela é meio diferente dos outros Ai, tá bom então, né? O que importa é que ela é uma bebezinha fofa É, é isso Hihihi, tia Eu gosto de você, tia Que bom, Luna Vamos guardar o tapete Pra não fazer bagunça, né? Sim, tia Vamos ver se você sabe os números Eu sei, tia Então, que número é esse daqui Do bloco? Esse daí é o número 1 E... Esses dois números aqui? 10 e 3 E esse número? É 4, tia Você vai contar até 20 O quê? Você sabe contar até 20? Então, tá bom Se você tá falando E a tia Oi E também, sabe o que eu sei fazer? O quê, Luna? Eu sei voar, tia Como assim você sabe voar, Luna? Olha aqui, tia Uhul Uhul Eba, eu amo voar Uhul Como assim, Luna? Tia É muito legal voar É que eu chamo a bebejinha Que tem poteles Como é que é? Acho que agora já deu o meu horário Depois a gente brinca mais Quando eu voltar aqui Ah, tia Não queria que você fosse, tia É, mas a tia vai ter que ir, tá bom? Depois a gente brinca mais Tá bom, tia Espero que você tenha gostado do presente, Luna Até aí, até aí Ai, acabei de voltar da creche E como é que aquela menininha tinha superpoderes? Hum, ela conseguia movimentar os objetos Ela só sabia voar E era muito inteligente Sendo que ela só tinha cinco meses Hum, vamos respirar fundo É, é isso então, né? Agora eu vou descansar um pouco E aí, pessoal Gostaram da historinha? Se vocês quiserem mais Deixem aqui nos comentários Pra parte dois Que a gente pode fazer aqui no canal Da menininha de superpoderes Então comentem aí embaixo Se vocês vão querer mais vídeos como esse Tchau Meus beijinhos XD E aí